Eeeeeeeel, ele é sinchela, velho! Olha aí, hein, Gana! Mano, hoje, rapaziada, vai ser o melhor vídeo na vida da rapaziadinha. Ai! Chama no grau! Mano, hoje, gente, a gente vai subir aquele morro do desafio ali, ó. É muita gente, você vai! Não, a gente, gente, todo mundo! Vai, Léo, vai, eu quero ver. A gente vai subir aquele morro, mano. E é muito difícil. Eu vou subir se o Léo subir. É, eu também. Não, vocês têm que tentar. Se eu não conseguir, vocês têm que tentar. Eu vou tentar. Rapaziada, eu trouxe o minizinho quadriciclo aqui. Mano, a gente já subiu com esse aqui hoje, ó. Mano, esse aqui é enorme. Isso aqui, mano, não tem conversa, tá ligado? A gente, tá ligado? Subiu com ele facinho. Agora, meu parceiro, eu quero ver de minizinho quadriciclo. Eu quero ver você tendo coragem. Ah, eu não tenho coragem. Não, você vai ter que ter, mano. Eu não tinha vídeo de mini-modo de quadriciclo, de a pé. Eu não sei o que vai acontecer, Thi. Você deve ter subido isso também. Quando eu fui com o Opala, o Opala é muito baixo. Que nem um quadriciclo, é bem baixinho. Vai bater o bico lá e ele vai prender. Ele vai com quadriciclo. Tá louco? Não, não pode fazer isso não. O Opala fez isso, mano. Rapaziada. Lógico que vai. Ó, tem que vir embalado, mano. Tem que vir correndo e subir, mano. Ó, aquele morro do... Mano, é muito alto, rapaziada. É muito alto mesmo, mano. Ó, uns dois, três... Ó, uns seis dedos, mano. Seis metros. Seis metros. Seis dedos. Não, mas lá tem uns seis metros. Já o jura? É, uns seis dedinho, ó. Olha na câmera. Coloca lá. É verdade. É um seis dedo ali. Mano, é muito alto, gente. Eu quero ver, mano. Ah, eu vou aí, rapaziada. Não fica bem. Olha aqui ela. Aqui ela, gente. Já me saiu com ele. Vai, tá preparado? Vai, tá preparado. Já me falou. Pega meu boné. Tá ligado na GoPro? Não. Mas como só essa, cara? Ah, tira o réc dépendido. Bora, rapaziada. O Léo é louco da cabeça. Mano, a GoPro tá gravando agora. Mano, vamos subir, vamos subir! Mano, eu vou subir Mano, é agora Vai, 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 vai Ai, agora Opa, opa, opa Opa, opa, opa Cuidado, deixa, deixa, deixa Nossa Passou essa metade Que susto, mano Eu fui até lá em cima Você desceu, você desceu, continua acelerando Ele tentou ir, mano Ele não ia chegar na metade Vai, 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 muda e vai embora Pega o... em movimento, olha Se ele vier, eu acho que agora vai subir Caramba, o quadricicleto forte, mano Ele quer dar isso pra minha filha Vai dar uns graus na escola Rapaziada, eu acho que sobe, hein Eu vou ter que vir com mais embalo Vai, Léo Vai, Léo Subiu Subiu, subiu Vai, vai, vai Mano, não deu certo Foi quase Foi quase Eu vou filmar uma lá de cima Bota o banco e desce Mano, meu Deus, tá difícil, hein Tá ruim, Léo? Eu vou filmar uma de você daqui de cima Pra você ver que falta pouquinho, Léo Pra você subir Ah, não, eu tô ligando, mas não tá indo Ai Mutei Sai da frente Léo, vai rápido Mais rápido que isso Isso se é o desafio impossível do mini quadriciclo, mano E o morro impossível Tá vindo Vai, vim Vai, vim Vai, vim Vai, vim Vai, vim Boa Uau, uau 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 Meu Deus, obrigado Você conseguiu, Léo Você conseguiu, Léo Você pode estar Despedaçando, mas eu confio em você Mano, eu sou foda Eu duvido de ter subido aqui Ô, Léo, eu queria falar uma coisa Eu não tô tão confiante assim quanto você não Não, mas você vai subir? Hum, é tudo? Vai Me lascou-se Bora, bora Eu vou descer agora, rapaziada Eu subi o moço, abri o cacete Rapaziada, agora eu vou descer Quem vai ser o próximo? Thiago Thiago? Certeza Ai, desligou Ai, travou Travou Calma, 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 calma Mano, quase deu ruim agora Mano, você viu que eu dominei nessa descida, viado Eu fiz Thiago, é muito difícil Bem embalado, Thiago Ai, Léo Você só arruma uma confusão pra mim Ai, Thiago Quero só ver Thiago, mano Olha aqui pra mim Olha pra... Para Olha pra mim Você consegue Você consegue, Thiago Vai, Thiago Vai babar pra lá Arruma uma GoPro que eu bati É, sai foda Vai, Thiago Acelera tudo, Thiago Mano, tudo, Thiago Tudo, Thiago Tá vindo, tá vindo Vem, 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 vem Acelerou, 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 acelerou Boa, moleque Mano, não acredito que o Thiago conseguiu, mano Conseguiu, mano Ah, não tem um morri menos? Não, esse aqui é o verdadeiro morro desafio, mano É que eu tô com medo, Léo Não, vai ter que ir, Gui Vai acelerado Aceleradão Depois você vai coronado Mano, só tem uma Mano, acelera tudo E vai Não, só tem uma É só pra frente e ir Vai, 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 vai Oi Não dá medo? Não dá Vai, Gui Vai Mano, é o Gui, mano Eu sabia que ia conseguir Ah, o Gui é levinho Ô, Gui, você vai, mano Vai, Gui Vai, Gui Vai, Gui Não sofre, ele vai subir Descelera Tem que entrar e sair da frente Prepara ele, prepara Mano, o Gui tá com cara de medo, mano Pra caramba Coloca certinho isso aí, Gui Pode fazer um mini-test só pra ver se eu... Mano, eu acho que é pior Porque eu fiz esse mini-test e eu voltei pra trás É, só acelerar, né? Só acelerar Mano, acelera muito, Gui Pega a velocidade Bora que bora, mano Fazer o quê, né? O que nós fazemos pelos nossos amigos? Bocos Vai, Gui, vai, Gui, vai, Gui Foi, 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 foi Foi, foi, foi Conseguiu Conseguiu Uouuuu 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 Conseguiu, mano Conseguiu Cuidado na descida A descida é pior pra descer que pra subir, viu? Uouuuu Uouuuu Coronado Vem, Coronado Tá aqui, mano Imagina, mano Ó, não é, não é fácil, né? Mano, não é Não é, não é, não é Não é, não é Não é, não é Não é, não é É, viado, ele é forte Mano Rapaziada Depois desse vídeo aqui, ó Esse quadriciclo vai ser da Pérola, tá? A gente vai fazer mais uma reforminha nele Deixar ele inteiro de Barbie, né, Thiago? Tá lindo, Thiago E ele vai ser da Pérola, mano Eu vou reformar ele de novo Vai, Coronado Mano Só acelerar, velho Já começou Já começou Já começou Já começou Eita, tu Vai, Coronado Vai, acelera Vai, Coronado Foi, foi Acelera, viado Não para Não para, Coronado Vai, 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 acelera Vai, vai Vai Que é isso? Que é isso? Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi O que aconteceu? Eu não entendi Eu não consigo Ele me dirigiu? Ele me dirigiu? Ele te dirigiu? Ele era idiota Como que você vai deixar lá? Eu não dá Eu não consigo pegar É, eu acho que ela vai se machucar Sai daí, Coronado Você é muito ruim Não dá pra ir reto Vai pular pra mim Olha, você é ruim Olha, faz uma coisa pra você O cara O cara sai envelopar É, faz, corta cabelo Faz um monte de coisa legal Mano, eles estão no quadriciclin Desgovernado Depois que eu assisti Nossa, é ruim É difícil, não é? Caralho, dá mó medo Não, parece que é fácil na hora que faz Dá muito medo Ele dirige sozinho, você Ah, você é que dirige Falei que ele dirige sozinho, ó Não sei nem o piloto em cima dele Mano, olha Chaco Você conseguiu Ô Gui Ó, você também Parabéns, mano Você conseguiu Siga aí, ó De verdade mesmo Quem conseguiu subir esse monte de desafio Com esse mini quadriciclo É foda, mano Coronado é não É difícil, mano? É difícil? Eu tenho medo de coisa pequena assim Mano, esse quadricicle Ele é muito fortinho, rapaziada Ele é muito gostoso, tá ligado? Só que aquele morro é muito pra ele, tá ligado? Então, esse é um desafio muito, muito, muito impossível Ó, o Renanzinho chegou Ele tava pilotando o seu grande aviãozinho Não deu certo O meu avião vai ter feito Agora ele quer multar, nego Seguinte, todo mundo conseguiu menos coronado Eu acho que você consegue Tá bom então Mano, vou ligar aqui a GoPro Só tem a primeira Acelera tudo e vai Tem que embalar ou não? Embala Renanzinho, tá preparado? Tô Ó, faz a volta atrás do quadriciclo Vem embalado Não desacelera nunca E vai, filho Vai na fé Mano, o Renan vai Ih, velho Não, acelera mesmo Mais rápido Mais acelera, acelera Meu Jesus Ai! Meu Deus Isso, isso Foi, 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 foi Foi Ai! Nossa Si Mano do céu Quase que cai Ha 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 Qual que eu joguei no posteiro sozinho? Ha 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 Meu Deus Do céu Ele chegou lá em cima Já veio que desgovernando Mano do céu Foi por pouco Ó O dessa mãe O Fred de trás, tá? Vai descendo com o Fred de trás Não, vai você O que desceu Pessoal manda Vai, acelera, acelera Não, não Foi o coronato Vai em cima, vai em cima Ai mano, olha o medo Caiu como? Ah Não Você vai soltar? Eu caí lá em Balneário com esses desgrama aqui Mano, tá vendo? É difícil Vai, pode soltar, pode soltar Pode soltar Pode soltar Não vai Mano, como? Tá desceendo Eu não tenho jeito de vai entrar no quadro de ciclo, mano Sério? Mano, é mó legal Ele dirige sozinho quando ela falou O cara lá fez assim Mano, o cara lá parou lá e não cai Eu joguei ela no final Eu vi, você fez igual o motocross Mano, nervoso Nego, gostou do vídeo de hoje? Ah, meio difícil, eu achei Mano, então, gente, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou Deixa o like, valeu, falou aí Uhul E aí E aí E aí